Agora vamos lá, vamos conversar com ela, que sempre vem pra nos ensinar, Renata Fornari, que é uma das representantes do Método Luiz Rei, tá aqui hoje com a gente. E o assunto é perdão. E perdoar, gente, não é nada fácil, às vezes até doloroso. Ai, tem que olhar, lembrar, remexer, mas é importante, é necessário. Pra que a gente possa seguir, pra que a gente possa libertar o passado, sabe? E se a gente não faz isso, a gente não dá chance de restaurar a vida, a gente não dá chance do renovo. Se a gente continua convivendo com mágoas, a gente toda hora volta lá naquilo que nos magoou. Toda hora a gente mergulha naquela dor, naquele assunto mal resolvido. Então, perdoar é uma escolha? Sim. Aí você fala, Cláudio, mas eu não consigo, eu gostaria. Então, a gente vai aprender. Porque apesar da gente saber que nos liberta de experiências que marcaram, que ainda podem estar atuando nas decisões que a gente toma pro resto da nossa vida, a gente tem dificuldade. Então, a especialista em autoconhecimento que vai nos ajudar. Renata Fornari, seja bem-vinda. Oh, minha linda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada você pelo conjunto de sempre. Muito bom te receber, viu? Muito bom estar aqui sempre. Senta aqui do teu lado, Rê. Senta aqui pertinho. A produção não gosta quando eu tô de bege, que eu sento no sofá bege. Ah, mas a gente faz um contraste, ó. A gente contrasta. Eu amo essa cor, gente. Eu gosto, eu tô numa fase que eu tô gostando tanto do cru, do branco. A gente tem fases com cores, né? Eu tô amando. A gente tem, você tá tão bonita. Falei isso pra você ali. Muito obrigada. É de dentro pra fora. Obrigada, eu tô feliz. É, dá pra sentir. É bom, né? Fase interior. Você tá com carinha de paz interior. É, sabe que a gente faz a reflexão, igual eu falei na abertura, né? A gente tem o hábito de olhar pra trás e pensar, ah, esse ano... Aí logo vem assim, ah, esse ano foi difícil. Que nada. Eu quero focar nas coisas boas. E aí, quando eu comecei a focar nas coisas boas, eu descobri que teve tanta coisa boa esse ano, então eu tô feliz da minha vida. Sempre tem as duas coisas, né, Cláudio? Por exemplo, eu perdi meu pai esse ano. Juro, né? Então é um ano, nossa senhora, é um ano que marca, né? Mas ao mesmo tempo, nossa, veio tanto aprendizado com essa própria experiência, tantas outras experiências que me trouxeram oportunidade de crescimento, e aí é uma escolha. Eu vou focar na dor ou vou focar no que me aconteceu de bom, né? Então, você falou agora há pouco, antes de eu entrar a palavra escolha, essa palavra é tão importante. Importantíssima. E é tão bom a gente lembrar que a gente tem esse poder de escolher, né? E a gente escolhe até o que a gente pensa. A gente escolhe o foco do nosso pensamento. Olha que maravilha. Vou te provar, ao vivo, que a gente escolhe o foco do nosso pensamento. Posso? Claro. Prova. Quando você acordou de manhã hoje, Cláudio, você tinha uma escolha. Você podia reclamar daquilo que você ainda não tem. Porque eu tenho certeza que você, como ser humano, ainda quer coisas na sua vida. Eu não tô falando de coisas materiais, tô falando de realização de sonhos, tô falando de coisas que você deseja pros teus filhos, né? Então, você pode acordar, você pode falar assim, puxa, eu não acredito que eu ainda não tenho tal coisa, eu não acredito que eu não vou conseguir, sei lá, ver fulano no Natal. Ou você pode escolher agradecer pelo fato de você ter acordado. Pelo fato de você ter acordado dentro de uma casa, né? De uma cama quentinha. Pelo fato, agora quem tá assistindo a gente, pelo fato das pessoas poderem ter acesso a isso. Terem uma televisão ou um acesso à internet, poderem estar aqui vendo. Então, a gente sempre pode escolher o foco. É isso que eu tô querendo dizer. Tá fazendo sentido? Claro que tá. Então, a gente, quando acorda todos os dias de manhã, a gente escolhe o foco. E aí, entrando no perdão, que aliás, eu achei maravilhoso você ter escolhido falar desse tema agora. Sim. Porque as famílias estão se encontrando pro Natal agora, né? E aí, fica aquele Natal cheio de falsidade e hipocrisia. As pessoas com um monte de mágoa, com um monte de lembranças ruins e fingindo que tá tudo bem. Exatamente. Isso é péssimo e a gente não precisa viver mais isso. A gente não precisa viver com máscara. De jeito nenhum. Principalmente numa data tão bonita. Eu sou doida por Natal. Eu amo Natal. Amo de paixão. É uma data tão bonita pra gente estar fazendo um esforço pra estar ali com uma máscara, né? Só que sabe qual que é o problema, Cláudia? Já entrando nisso, as pessoas acham que perdoar significa desculpar um mau comportamento. E não tem nada a ver com isso. Perdoar não tem nada a ver com achar ok aquilo que o outro fez, a dor que o outro te causou. Perdoar é um ato interno dentro do teu coração de desistir de ficar apegado àquela dor. É um ato interno de soltar. Literalmente fazer assim, soltar, deixar embora aquela dor. Não tem nada a ver com a outra pessoa. Então muitas pessoas me falam assim, ai, mas é que eu não quero voltar, eu não quero perdoar, porque eu não quero voltar a conviver com a pessoa em questão. Mas você não precisa voltar a conviver. A pessoa não precisa nem saber que você perdoou. Porque não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com você, com o seu próprio coração, né? Você tá em paz. Você escolher soltar a dor e ficar no amor. E pra isso tem um caminho. Você já quer que eu fale o caminho? Quero, claro que eu quero. Pra isso tem um caminho. Tem uma frase tão, 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 tão linda da Louise Hay que ela fala assim, pra gente conseguir perdoar, a gente precisa ter consciência da dor do outro. Porque toda pessoa que fere foi ferida antes. Em algum momento da vida. Na maioria das vezes lá na infância. Então a própria história dela, né? Que sofreu abuso, que sofreu, foi espancada dentro de casa, pelo padrasto, enfim. Ela foi depois descobrir, isso adulta, trabalhando o próprio autoconhecimento, o próprio processo de cura. Que esse padrasto, Clau, sofreu as mesmas coisas na infância. Então, ela dizia que ela conseguia fechar os olhos e ver aquela criancinha que ele foi. E isso é o ato de tomar consciência da dor do outro. Sabe que tem uma meditação da Louise Hay que eu gosto muito e que fala muito sobre isso. Eu não sei exatamente o nome, eu queria se você soubesse pra gente passar pra quem tá em casa assistindo, que ela fala pra gente imaginar a nossa mãe como uma criancinha, né? Olhar pra aquela criancinha com as dores que viveu. Olhar pro nosso pai como uma criancinha. É uma meditação pra uma boa noite de sono. É a meditação pra uma boa noite de sono. Tem no meu YouTube gratuitamente lá. Então, depois eu vou passar o YouTube da Rê, porque essas meditações são maravilhosas. E é difícil, às vezes, a gente meditar sozinho com as meditações guiadas. Eu gosto muito do método da Louise Hay. Nossa, a gente faz e é transformador, gente. Facilita muito, facilita muito. Tem aquela voz suave guiando a gente, né? Adoro aquela voz, por sinal. Aquela voz é maravilhosa, aquela dubladora aqui brasileira, ela é incrível, incrível. Então, é exatamente esse o caminho, né? E aí, talvez algumas pessoas estejam pensando assim, tudo bem, mas no meu caso, o fulano, ó fulana que me machucou, eu não sei sobre a história de vida daquela pessoa. Eu não tenho, talvez, como saber, mas o que as pessoas precisam ter certeza, Cláudio, é que, assim, ninguém dá aquilo que não tem dentro de si. Eu só posso dar amor, afeto, carinho, gentileza, se eu tenho tudo isso dentro do meu coração. Se eu estou dando qualquer coisa diferente disso, então se eu estou dando, por exemplo, agressividade, enfim, se eu estou dando maus tratos, é porque é disso que o meu coração está cheio. Então, quando a gente consegue fechar os olhos e tomar consciência de que o coração daquela pessoa, né, está cheio daquilo, está cheio de coisa ruim nesse sentido, fica mais fácil a gente entrar num lugar preciosíssimo chamado compaixão. Compaixão. Que é olhar e falar assim, puxa, para essa pessoa ter feito isso, olha a dor dela, olha o quanto que ela estava sofrendo, esteve sofrendo, ela não podia ter feito nada de diferente. E aí vem o próximo ensinamento da Luiz e Rei sobre isso, que é incrível, que é está todo mundo fazendo o melhor que pode com o nível de consciência que tem. E é verdade, né, Cláudio? Está todo mundo fazendo o melhor que pode com o nível de consciência que tem. 100% das pessoas estão fazendo o melhor que pode. Até aquelas, se a gente parar agora para pensar, nossa, mas essa pessoa mundialmente famosa só faz coisa ruim, até essa, a partir do nível de consciência, até fiquei arrepiada agora, a partir do nível de consciência limitado que ela tem, está fazendo o melhor que ela consegue. Está fazendo o melhor que ela consegue. E aí quando a gente consegue entender isso, fica mais fácil a gente decidir perdoar, que não é desculpar o mau comportamento, que é decidir falar dentro de si mesmo, eu deixo embora. Não vou mais ficar repetindo esse filme na minha cabeça. Nossa, foi tão legal o que você falou, né, é uma frase que eu já ouvi várias vezes, eu mesma já falei, que a gente só dá aquilo que a gente tem dentro, mas aí quando a gente pensa no mal, olha que interessante, que a gente também só dá aquilo que a gente tem dentro, aí é bom a gente olhar para a história de quem tem um monte de coisas ruins dentro dela, para ela ter um monte de coisa ruim dentro dela, é porque ela recebeu coisas ruins uma vida inteira. E num momento onde provavelmente ela era frágil, ela era criança, ela era bebê. E que precisaria ter recebido coisas boas. Exatamente, exatamente. A grande maioria das pessoas que cometem atos de maldade mesmo, maldade, porque assim, Cláudio, todos nós somos imperfeitos. Quem é perfeito? Deus. Só Jesus. Nós somos imperfeitos. Você é, eu sou, que significa que nós cometemos erros o tempo inteiro, né? Mas eu estou falando de pessoas que cometem atos maldosos, mais pesados, por assim dizer. Na grande maioria das vezes, a não ser que a pessoa tenha uma disfunção, né? Ou seja, um psicopata. Exato, não, não estamos falando disso, né? Então, tirando isso, enfim, na grande maioria das vezes, são pessoas que sofreram demais na infância. Carregam aquela dor por décadas e décadas e décadas. Não souberam, não tiveram a oportunidade de olhar, lidar com aquela dor. E aí, aquilo se transforma nesses atos agressivos hoje, quanto adulto. Tá vendo só? Vou fazer assim, será que você que está assistindo a gente tem uma história, tem uma história difícil de lidar e de perdoar? Tem alguma pessoa que vem no seu coração e ainda te causa um desconforto enorme? Você não consegue de jeito nenhum perdoar essa pessoa? Compartilha com a gente, pode mandar. Não precisa nem se identificar, não precisa falar nome. Você conta um pouquinho da sua história. É muito bom e muito importante a gente esvaziar também, né? Às vezes a gente foge daquilo que nos magoou, mas olhar para aquilo que nos magoou é importante. A gente não pode curar aquilo que a gente não se permite olhar. Então, isso que você está pedindo, a gente está tão em sintonia, que isso que você está pedindo para as pessoas fazerem é o primeiro passo para eu lidar com a dor. Falar sobre ela, escrever sobre ela. Pode ser escrever um direct para você, né? Pode ser escrever um e-mail para o programa. Eu espero que já tenha dado tempo de você mandar uma história, mandar uma questão. Às vezes a gente fica sonhando com aquela possibilidade de fazer um tiquinho de terapia que seja. Então, a gente está abrindo um pouquinho. Claro que é totalmente diferente de um processo. Claro. Mas só para a gente tentar te ajudar, né? Vou pedir para a produção liberar aqui já no videoaul, assim que possível. A gente, para quem está ligando a televisão agora, está falando de perdão. E você falou que perdão é soltar a dor. Decidir soltar essa coisa de ficar repetindo aquele filme dentro da gente. E você sabe de uma coisa? O nosso cérebro não sabe a diferença de algo que eu estou imaginando, que eu estou lembrando, e de algo que está acontecendo de verdade na prática, tá? Isso já é comprovado. Então, olha só. Vamos supor que você tenha uma mágoa de alguém que tenha te maltratado. Terá tratado você muito mal. E aí você não solta, você não perdoa, você não solta essa dor. E você fica repetindo esse filme na tua cabeça todo dia. Um ano depois, o teu inconsciente acha que você viveu aquilo 365 vezes. O modo de dizer, né? Justamente porque o nosso cérebro não consegue diferenciar. Então, imagina a dor que você vai acumulando dentro de você. Algo que era desse tamanho vai crescendo, vai ficando grande. Eu não sei se vocês conseguem perceber no corpo de vocês um movimento ruim, tóxico. Quando você falou isso, eu já na hora quis ver se é isso mesmo, né? Eu tive um caso agora, na ocasião do casamento da minha filha, que foi muito ruim. Foi muito ruim. A gente estava fazendo um vestido num determinado lugar e, de repente, o estilista, sabe, estrelou. Deu um show, enfim, deu uma confusão danada, desistiu do vestido, faltando do mesmo. Foi uma coisa horrível. Nossa senhora. E aquilo me machucou. O casamento já mexe com as emoções, né? E faltando um mês. Aí vamos procurar um vestido em um mês. Aí, quando você falou isso, eu lembrei desse caso. Ah, perfeito exemplo. E aí, fez assim, ó. É. É, porque o nosso corpo e a nossa mente estão conectados, né? O sangue até corre, parece que mais rápido, mas não é de uma forma saudável, de uma forma ruim. Sim. Ai, trabalhar esse perdão aqui também. É isso. Então, esse é um sinal de que o perdão dentro de você ainda não aconteceu. E não é assim. Não é do minuto pro outro. Não é uma chave que vira de repente. Mas é querer, porque também, rei, eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, eu tô... Pode deixar aqui, gente, escrito. Eu tô com essa mágoa, esse mal-estar, mas eu não tinha parado assim pra falar, não, peraí, deixa eu resolver esse mal-estar. Deixa eu olhar pra essa pessoa. Ele deu o que recebeu. Como é que foi a vida dessa pessoa? Sim. Tá? Eu tenho compaixão por ela. Sim. Por ele, né? Quais são as dores atuais? Então, exato. As inseguranças. E aí, uff, pronto, gente. Acabei de fazer o meu processo. Já fica mais fácil. Isso mesmo. É isso mesmo. Liberado. Agora vamos lá. Eliana diz, não falo mais com a minha irmã, desde que ela usou o meu cartão e não pagou. Ainda estou com o meu nome sujo. Até penso em voltar a falar com ela, mas quando lembro que fui prejudicada, fica difícil o que eu faço. Nossa, isso é muito comum, né? Essa coisa com dinheiro, com empréstimo. Eu tenho tanto aluno que me conta história dessa forma. E, de novo, como é o nome dela? Eliana. Eliana. Então, de novo, Eliana, no caso dela, Cláudio, de novo, não é uma questão de perdoar, Eliana, a tua irmã, no sentido de você compreender dentro de você de que tá ok ela ter causado isso, né? Claro que você precisa aproveitar esse momento do tempo e do espaço e perguntar pra você o que eu posso aprender com essa situação, porque sempre tem aprendizado pros dois lados. Então, será que eu tô precisando colocar limite? Será que eu tô precisando colocar limite quando eu digo sim e quando eu digo não? Então, qual é o aprendizado pra você? E depois lembrar que perdoar a sua irmã, ou seja, deixar essa dor ir embora de você, não significa você consentir que isso que ela fez tá ok. E nem significa que você precise passar, viver do lado da tua irmã o tempo inteiro. Você pode até escolher, de repente, se vocês não têm uma relação saudável, até um afastamento. Não tem nada a ver... O ponto que eu quero ensinar aqui é que não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com você não ficar remoendo isso dentro de você. Eu acho que esse é o principal ensinamento, Cláudio. Eu gostei do que você falou. E eu acho também que teve aí uma atitude pra que a gente pudesse ter essa consequência, né? Então, você provavelmente emprestou o cartão pra sua irmã. Aí você falou uma coisa muito legal que eu tive que aprender ao longo da vida também. Talvez você não soubesse falar não, talvez você ainda não saiba falar não. E aí também dá pra olhar e falar, puxa, tá aí, essa situação me ensinou a falar não. Exatamente. E até desenvolver uma gratidão pela situação. É? É. E perdoar não é libertar a irmã, é libertar você dessa mágoa. Isso! Perfeito. Você usou uma palavra agora que ela é chave pra esse tema. Libertar é se libertar. Não é libertar o outro. É uma autolibertação. E eu acho que depois até vale uma conversa, porque eu penso assim, se você emprestou o seu cartão pra ela, provavelmente você tinha uma relação boa. Eu acho que vale uma conversa, tipo assim, irmã, foi muito bom. Mas eu te perdoo, assim, eu não vou, não quero mais, mas assim, eu tenho agora meus limites, ou nem precisa falar, mas assim, você pode, eu acho que de repente vale. Sem dúvida, dependendo da pessoa, vale muito a pena. Nossa, aí faz uma falta muito grande, né? Eu tenho meus irmãos e não gostaria de passar por uma situação dessas. Sem dúvida. Olha, Carlos de Mariana diz, eu e minhas irmãs não nos falamos mais devido a uma briga por herança. Olha lá, dinheiro de novo. Pois eu moro na casa herdada e elas não gostam. Estou desempregado. O que devo fazer? Ah, e posso falar pra ele o que veio no fundo do meu coração? Claro. Pro Carlos. Carlos, eu sinto de te dizer, assim, do fundo do meu coração mesmo, tenha uma conversa aberta e honesta com essas irmãs e expõe o que você tá sentindo. Expõe a sua situação. Muitas vezes a gente não fala e a gente fica só, o outro fica tentando pensar o que a gente tá pensando e a gente fica tentando adivinhar o que o outro tá pensando e a gente causa esse mal estar de um afastamento, de não falar mais, quando isso de repente poderia ser resolvido com uma conversa. Isso me veio muito forte falar pra ele, Cláudio, veio no meu coração muito forte. Conversa. Conversar e expor a tua situação, o teu lado da situação. Talvez elas não tenham a consciência que você acha que elas têm sobre a tua necessidade, sobre o teu momento, sobre por que que isso nesse momento é importante e vice-versa também, você conseguir escutar um pouquinho o que elas têm a dizer, né? Então, eu acho que isso aqui, diálogo, diálogo nesses casos é fundamental. E a gente às vezes precisa aprender a dialogar, né? Eu fiz terapia uma vez, casal, e aí eu e o Ricardo, a gente brigava e um falava e outro falava em cima e um terapeuta ensinou assim, ó. Vocês vão segurar essa vela. Quem tiver com a vela vai falar. Qualquer coisa pode ser uma laranja. Tá bom, então aí era a minha vez de falar. Acabou? Acabei. Tó, é dele. Aí a hora que ele acabar, aí eu pego. E assim, uma coisa que a gente também aprendeu, que não é para acusar o outro nem falar do outro. A gente não tem que falar do outro, a gente fala da gente. Então assim, eu me magoei quando você fez isso, isso e isso, tá? Eu me senti assim. Então você fala de você. Traz a responsabilidade. Não é assim, olha, você fez isso para mim, você foi assim assado. Não. Fala de você, tá? Exatamente isso. E aí é treino, gente. É treino, sem dúvida. E a gente treina a escuta também. Nesse exercício que você está contando, a gente treina a escutar o outro. Porque a gente não é treinado a escutar o outro. E nesse caso, é muito importante a gente se abrir para escutar. A gente tem a escuta reativa, né? Eu fico assim, ó. Deixa eu ver o que eu vou responder agora. Isso. Exatamente. E aí você entra numa espiral de briga, né? Ai, sabe o que a produção acabou de me mandar ali escrito? Porque, assim, os programas de televisão, eles têm um teleprompter, que normalmente os apresentadores leem as coisas para falar as coisas. Eu gosto de falar tudo no meu coração. Eu achei o máximo. Eu não vou falar com a escrita ali. E aí mandaram assim, olha, leia, vai lá, lê, lê. Mostra para o telespectador o recado que a produção me manda. Ai, se não existe, Cláudia. Encerrar, olha isso, encerrar, Renata precisa ir embora. Você tem compromisso? Ai, amada. Não estou acreditando, é verdade isso? Não, eu posso ficar aqui o tempo que você quiser. Só mais uma? Só mais uma? Só dela? Mas sabe o que eu queria? Eu queria deixar um exercício para todo mundo fazer em casa. Então tá, mas só essa que já estava aqui, que de repente ela ficou na espetada? Pode, lógico. Mas eu prometo que vai ser rápido. Tá. Meu neto foi preso no começo desse ano e não falo com ele mais e nem quero. Não sei se estou com raiva ou apenas triste. Devo seguir minha razão ou minha emoção? Não sei se estou com raiva ou apenas triste. Olha que curioso, dentro da metodologia da Luiz e Rei, raiva e tristeza são dois lados da mesma moeda. Porque assim, vamos supor que eu tenha te destratado aqui, né? Eu tenha, sei lá, teu chefe foi lá e te tratou mal na frente de todo mundo. Você tem duas formas de reagir. Ou você vai ficar com muita raiva ou você vai ficar muito triste. Então raiva e tristeza são dois lados da mesma moeda, né? Agora, a gente está falando de uma relação com um neto, né? Que eu imagino que dentro de um coração de avó, queira uma aproximação, né? Então aqui, deixa o seu coração te guiar. O nosso coração é a nossa bússola. Sempre é. E quando a gente está falando de perdão, o coração tem que ser a nossa bússola. E eu vou te falar mais uma coisa. A gente também não tem manual para criar filho, nem para ser avó, para criar neto. Não sei se você é responsável por ele. Busque ajuda. Tem um grupo que chama Amor Exigente, que eu amo de paixão. Aprendi muito frequentando Amor Exigente. Tem uma idade para falar para vocês que cheguei lá porque eu precisava aprender a falar não. Esse era o meu problema. Eu não sabia falar não. Nem para o meu marido, nem para os meus filhos, nem para os meus amigos, nem para a colega de trabalho. E aí eu fui e fui ajudada. Então assim, eu acho que é importante você tentar perdoar esse neto. Tentar dizer para esse neto que você ficou muito triste, com muita raiva, porque você o ama muito. Você está muito triste porque você queria que ele fosse um sucesso e não que ele tivesse sido preso. Exatamente. Mas vale a pena. E aí você, devagarinho, vai trabalhando e colocando limites. Não é o outro que tem aquele limite. É a gente que tem que saber. Falar, aqui não, isso eu não deixo, agora não. É, exatamente. Rê, Deus te abençoe. Ai, você também, sua linda. Vai com Deus. Queria roberta, a Roberta Miranda canta essa música. Vai com Deus. Linda. Reformari.com. E o Instagram é Reformari Oficial. Só que você falou que antes de ir embora, você ia deixar um exercício para todos. Vou deixar um exercício para todos. Gente, eu sei. É para lá que eu olho? Pode ser. Eu sei que para muitos de vocês é muito desafiador perdoar. E muita gente fala assim, Cláudio, eu entendi, faz sentido, mas eu não quero. Nesse momento eu não estou conseguindo. Então eu vou deixar uma afirmação, claro, senão não sou eu, para você trabalhar. Que é, você vai fechar os olhos, imaginar que você está olhando para a cara da pessoa, para o rosto dela e você vai dizer, fulano, fulana, eu estou disposto a perdoar você. Só isso. Se ainda assim estiver muito difícil, você vai dar um passinho para trás e você vai dizer, fulano, eu estou disposto a estar disposto a perdoar você. Só isso. E vai todos os dias trabalhar com essa visualização e com essa afirmação. Com esse exercício, você vai aos pouquinhos, abrindo a sua disposição interna para esse portal maravilhoso que é o perdão. É isso. Maravilha. Ai, não é demais, essa mulher. Eu amo. E a gente está aqui na vida para aprender. Não tenha medo, vá fazer o curso da Reformari que você vai amar, tá bom? Reformari oficial no Instagram, tem links lá para você ou o site reformari.com. Olha, é um Natal maravilhoso. E para você também, uma entrada de ano incrível, um 2023 seja iluminado. Um 2023 maravilhoso iluminado. Para nós duas e para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada. Beijo.